Olá a todos vocês que estão ligadinhos aqui no Artesanato com as Irmãs Rap. Gente, vocês adoraram a aula da Ana Paula, né? Eu também, a Mata. Muito obrigada a todos vocês que nos ligaram, tá? Mandaram e-mail pra gente, que amou passo a passo. Por isso, olha só quem está aqui novamente, a Ana Paula. Tudo bom, Ana Paula? Obrigada pelo convite novamente. Mas que bacana, você ensinou tão gostoso o seu passo a passo aqui que todo mundo adorou, viu menina? Parabéns. Muito feliz. É um produto também de muita qualidade. É, Trucolor, gente. Trucolor, sim. Nossa, com novidades aí, ó, pra gente. Hoje eu trouxe um passo a passo bem legal pra gente. E o que você vai nos ensinar hoje, Aninha? Vou dar um spray decor pra vocês com um perolizado, com a tinta perolizada. A gente vai fazer aplicação de flores, flocagem interna, não deixando de usar os papéis também. Vamos fazer um trabalho bem legal aí, pra você já poder presentear a sua mãe aí no Dia das Mães. Quer dizer que você vai, ela não só vai nos mostrar como faz a pintura, nos ensinar, mas enriquecer também a peça, gente. Não fica só naquilo centralizado, só nas cores, assim, não, né? Exatamente. Vamos fazer uma corzinha mais suave e vamos aplicar aqui uma novidade. Ah, não fala não. Não fala. Nossa, não vai falar. Que são os nossos pezinhos. É, não. Ah, bom, pensei que você ia falar de dentro da caixa. Não, não, só os nossos pezinhos aqui, que é lançamento lá da Mansão das Artes. Aham. Os nossos pezinhos de madeira, MDF. Esse pode, olha. Lançamento, hein? Corte a laser. Sua peça vai ficar mais leve com esse pezinho, né? Isso, e um custo mais baixo também. Com certeza. Gente, eu fiquei assim, ó. Estaria, Cida, quando eu vi, eu falei, Aninha, isso aqui é MDF? Ela falou, é. Então, vocês vão ver aí. Muita novidade aí que eu decorrer do passo a passo aqui com as irmãs Happy e hoje com a professora Ana Paula da Mansão das Artes. Bem, a gente está de volta com nossos apoiadores e você, ó, que ligou agora aqui, ó, no passo a passo com as irmãs Happy no artesanato. Estou com a professora Ana Paula, uma graça de pessoa que você vai amar, viu? A aula de hoje, que ela dá aula lá na Mansão das Artes, né? Isso mesmo. Vamos lá, Aninha. Vamos começar? Vamos. O passo a passo, como eu disse, é uma peça mais romântica, pensando no presente do Dia das Mães, tá, Fátima? Certo. E nós vamos trabalhar aqui com diversas tintas PVA, eu vou falar as cores e depois eu vou utilizando todas. Nós vamos iniciar o passo a passo com a base para artesanato da Trocolors, posteriormente o alfazema, que vai ser usado na tampa, tá? E aí a gente vai fazer uma técnica sobre o alfazema, o rosa antigo, claro, que é o que a gente vai usar na base, a tinta PVA metal branca, que é essa que vai dar esse efeito sobre as peças, tá? Que é ela que eu vou utilizar para fazer o efeito, o terra seca, se não me engano isso, terra seca, para fazer um stencil, vamos trabalhar com a textura light branco, o floco transparente, você sabe que ele é super legal, adesivo permanente, que é para fixar o floco, uma colinha de silicone, a silica e cola, e a cola gel, scrap cola, para a gente fazer a colagem dos detalhes, tá bom? Então vamos lá começar o passo a passo. E as demais para enriquecer mais a peça? Isso, aí a gente vai trabalhar com flores, apliques de madeira, vamos trabalhar papel, extenso, é uma peça com bastante etapas, mas bem fácil de fazer, tá? Até você aí que às vezes fala, ah, eu queria um material, ela vai estar lá na mansão das artes, qualquer coisa procura o pessoal lá e fala que é da aula da Paulinha, que eles já te passam o material certinho, tá bom? Então vamos lá, Aninha? A gente vai, o primeiro passo de toda a peça é uma base para artesanato, eu vou pular um pouquinho as etapas para a gente conseguir chegar no que é mais importante que são... Certo. É a técnica, tá? Então eu fiz uma base de artesanato na peça toda, o MDF vem cru, tá? Eu dei uma base, lixei, aí eu dei outra base, tá? Ficou branquinho. Então eu vou começar fazendo a parte de baixo. Quando ela tiver branquinha na parte de baixo, eu vou pegar a minha PVA metal branco, um pincel de cerdas macias, sintética, tá? Bem macio mesmo. Eu já coloquei aqui um pouquinho da minha PVA branca, metal, eu vou misturar ela bem e vou pigmentar ela com um pouquinho do rosa, bem pouquinho. Eu vou dar um efeito perolizado. Que é esse rosa aqui dessa caixa. Isso, porque a tinta, ela é metalizada. É esse rosa, tá, gente? Que eu tô mostrando aqui, ó. Isso. Então como nossos produtos são todos mixíveis, então eu tô pegando um pouquinho do rosa e pigmentando aqui com o meu branco metalizado. Então além de eu suavizar a cor rosa, eu tô mantendo um perolizado. Isso aqui é muito legal para peças infantis, tá? E aí a gente vem... Ela fica acetinada, né? Fica, fica com um brilho bem delicado. A gente vem... Uma de mão só, tá? Tá. O que eu gostei é que ela tampa mesmo, porque é dificilmente você pintar uma caixa por dentro e ela ficar certinha, gente. E essa tinta aí da Trucolor tá fazendo isso. Tá? Então a gente vem e dá uma de mão nela todinha. Uhum. E ela vai ficar assim. Deixa eu só tirar esse excesso aqui do lado. Então ela vai ficar assim. Ah, ainda ficou uma marquinha de pincel. Se você quiser tirar a marquinha de pincel, você pode. Eu gosto dessa marquinha porque aparece o perolizado. Mas se você quiser tirar ela, você vem com um rolinho bem sequinho e bem levinho. Aí você só vem e tira as marcas, ó. Mesmo assim ela continua com o brilho. Ela continua com esse brilho perolizado, tá? E a gente tem esse efeito bem suave. É essa a ideia mesmo. Fica um natural, né? Não fica aquela coisa forçada, né? Não fica aquele rosa fechado, tá? Então a gente foge da cor fechada. Certo. Fiz isso. Aqui na parte de baixo. Vou deixar secar um pouquinho pra gente poder aplicar a textura. Tá. Foi só isso que foi feito aqui na base da caixa. Fizemos um branco. Depois pigmentei a tinta com o branco e o rosa antigo. O branco metal e o rosa antigo. Passei uma de mão, aguardo a secagem e vou pra textura. Certo. Eu vou deixar um minutinho secando. E vou partir pra fazer a etapa da tampa. Porque a gente também vai usar os mesmos tons de tinta. Tá. Tá bom? Tá bom. A parte de cima, esquece esse ladinho que tá aqui pintado. Vamos jogar só aqui. Que é a tampa aqui, ó. Isso. É essa tampa que ela vai mostrar. O primeiro passo que eu fiz na tampa. Passei a base de artesanato. Lixei. E passei uma de mão, bem passadinha de alfazema. Então, ó. Eu vou trabalhar um arabesco. Esse extenso é bem legal porque ele tem quatro tamanhos de arabesco, né? Então eu escolhi o maior. É, dependendo do tamanho da caixa, o tamanho que você possa trabalhar. Isso. Você pode trabalhar com... Se você quiser fazer a mesma técnica numa peça menor, é só trabalhar com os menores. Tá. Ou outro modelo, que é bem livre, né? Eu vou pegar um pincelzinho pituá, tá? Tá. A tinta terra seca. Eu já deixei um pouquinho aqui na bandidinha pra ficar fácil. Aqui, ó. Eu molho o pincel na tinta, misturo bem nele, pego um papelzinho e tiro bem o excesso. Segredo, quase nada no pituá. Quase nada de tinta no pituá, é isso mesmo. Ai, pituá, eu acho tão chique. Tá. Eu já iniciei o processo aqui, tá? Eu vou só preencher o restante. Sempre marcando o que eu preciso fazer aqui, uma estamparia. Então, vamos tentar deixar mais certinho o desenho. Aí, a gente vai tendo esse efeito. Aí, ó, vou seguir essa linha. Ah, certo. Vou encaixar novamente o estêncil. Você vê, é tão pouquinho a tinta, eu quero uma marquinha bem suave. Quase nada você gasta de tinta, gente. Isso, bem pouquinho, tá? Não deixa carregado, porque a gente ainda vai querer suavizar. Que é o que eu vou fazer por cima. Porque quando eu passar a tinta sobre ele aqui, a misturinha da tinta PVA rosa antigo com o branco metal, ele vai suavizar e vai dar um efeito de marca d'água. Que é o que eu quero. Ai, que lindo. Tá? Então, eu não preciso tê-lo tão forte aqui embaixo. Tá. Vou encaixar aqui o outro. Ó, lembrando, hein, que tem todinho esse material na Mansão das Artes, viu? É uma sobreloja com estacionamento bem amplo e uma gama de produto pra você. Todinha na área do artesanato. Inclusive a professora, olha que bacana. Tá, então, aqui, tem todo esse efeito. Quero fechar um pouquinho mais as laterais? Fique à vontade, tá bom? Tá. Eu vou pular pra próxima etapa, pra já ter tempo de finalizar a peça. Certo. Feito isso, agora... Porque essa é a tampa da caixa, né? Isso. Aí eu vou pegar aquela mesma tinta que eu fiz, o rosa antigo e o PVA metal branco. Só que agora eu vou usar mais PVA metal branco. Tá. Porque eu quero mais transparência. Muitos aí querem saber como que faz, olha só, a marca d'água. Mais metal branco, tá? A marca d'água. Um leve toque do rosa, ó. Deixo bem suave. E venho da mesma forma aqui, ó. Só que agora eu vou bem leve. Eu vou esticar bem leve. Sem medo, olha, gente. Isso. Bem levinho. Se ficar algum pedacinho sem, não se preocupa. Porque eu quero que o verde de baixo apareça também. Ó, eu faço essa parte. Tá vendo, ó? Ai, que leveza. Sendo a marca d'água. Sempre o pincel bem levinho. Ó, uma dica pra você deixar o pincel bem levinho, quando você quer ele mais leve na sua mão, segura mais na ponta dele. Ah, é? Aí já dá diferença. Dá diferença. Quando eu ponho aqui, eu tenho que dar o controle sobre ele. Isso. Aqui ele fica mais solto, Fátima, olha. Tá vendo? Eu deixo ele mais soltinho. E eu vou fazer isso sobre toda a peça. Bem fácil. Aí, quando secar, vai dar esse efeito aqui dessa tampa, né? Eu vou tentar movimentar pra ver se vocês conseguem ver o perolado. Já dá pra ver bem. Ah, fica bem peroladinho. Vamos fazer isso sobre toda a peça e aguardar a secadinha. Certo. A secagem é rápida também, Janinha? Rapidinha, tudo a base de água. É, né? Tudo a base de água, tá? Gente, não tem cheiro que agride, sabe? Não, não tem cheiro forte. Nada, muito boa. Tá? Então, vou fazer a nossa textura pra gente fechar aqui. Lembra a base que eu tava guardando a secagem? Ela já tá praticamente seca. Verdade. Aí eu vou pegar um outro stencil aqui também, que é um arabisco bem bonito. Isso eu fiz nos quatro lados da caixa. Eu vou fazer com o menorzinho aqui, porque a nossa plaquinha é menor, tá? Tá. Por que que eu não tô fazendo na peça? Pra gente poder trabalhar ela toda, ele demora um pouquinho pra secar. Dá uns 40 minutinhos de secagem, tá bom? Ah, é? Isso, uns 40 minutinhos de secagem. É, mas você vai segurar aí. Você quer ver aí de casa como vai ficar? De volta aí dos apoiadores, vamos lá, Ana Paula? Vamos lá. Ai, não vejo a hora de você começar a fazer aí, ó. É. Aqui eu vou usar a textura light color branco. Ela é uma textura bem versátil. Light color branco. Por que que ela é light? Porque ela é rugosa. Ela tem tipo uma areinha por dentro, tá? E ela é mixível com qualquer tom de tinta. Se você quiser fazer colorida, você pode misturar um pouquinho de tinta, tá bom? Ela absorve as cores. Ela absorve. A gente pode tingi-la também, tá? Tá. Então, ó, com as costas da espátula, eu pego um pouquinho da textura. Posiciono o meu stencil. Eu quero que vocês sempre se lembrem que na base da caixa, eu vou considerar o meio a partir da tampa, quando eu tenho uma tampa de sapato. Então, ó, eu considero o meio com a tampa encaixada. Eu meço aqui. Ah, isso é importante. E centralizo, tá? Isso é bem importante. Se eu jogar muito pra cima ou muito pra baixo, eu perco o centro da caixa quando eu encaixo a tampa. Então, aí, você entendeu, né? Encaixa a tampinha aí, ó, pra você centralizar aqui. Se a tampa não for de encaixe, não tem problema. Quando a tampa não é de encaixe, vai ficar aqui. Então, você vai marcar o centro a partir dali. Tá. Do vinco, tá bom? Olha que dica bacana, gente. Isso acontece mesmo. É, isso é importante. E ela vai nos ensinar agora isso aqui, ó. Isso. Posiciono o estêncil, aplico a textura. Todo mundo tem muito medo da textura. O segredo é não levantar a espátula. Ah, esse é o segredo. A pasta todo. Ó, eu levanto a espátula só no finalzinho. Porque senão ela puxa o estêncil, tá? E você pôs quase nada? Quase nada. Ó, apliquei todo. Ainda tiro o meu excesso aqui. Apoio uma ponta do estêncil. Com a outra mão eu levanto. E eu tenho a minha textura. Ai, que gracinha, gente. Então, a gente já tem a textura. Nossa, Ana Paula, que lindo. Simples assim. É super prático. E depois com a secagem ainda fica mais bonito ainda. Fica assim. Você pode tingir a massa, tá? Pode... Vamos supor que você quisesse colocar ela em verdinho, pra dar um contraste. Fica... É isso que é legal, então, né? Desse gel. Porque você pode... Não precisa comprar várias cores. A textura da branca é exatamente... A vantagem da branca é exatamente essa. Você pode tingi-la, tá bom? Muito bacana, hein? Parabéns, trocola. Então, aí, aqui a parte de baixo. Então, eu vou finalizar a parte de baixo. Já fiz a textura. A gente passa pra colagem da fita. Ai, eu não vi a hora que você mexia, né? A mesa. Então, olha. Na caixinha, a gente vai fazer a colagem de toda a renda. Ó. Eu vim passando aqui a cola de silicone, tá? Da mesma forma que eu vou passar agora... Você tem aqui, né? Isso, ó. Um fiozinho de cola de silicone. Eu passei uma renda de algodão branca, que poderia ser tingida também. E vou passar um fiozinho. Ah, em cima. Em cima, pra colocar uma pérolazinha. Ah, tá vendo? Pra fazer o quê? Enriquecer mais a sua peça. E aí, a gente pega uma pérolazinha adesiva e vamos aplicar. Olha como tá prático isso, gente. Tem pessoas que pensam que você tem que pôr pérola por pérola. Não, olha, já é uma fita adesiva. Na Mansão das Artes tem vários modelos. Tem de estraço também. Tem, muito. A pérola, ela enriquece muito, né? A pérola dá um ar romântico, né? Mais delicado. De paz, de suavidade, de coisas lindas. Sei lá. Uma coisa doce, mais romântica. Nossa, hoje você já viu, né? A apresentadora e a professora aqui. Hoje nós estamos românticas. Não é? Não, é? Benção pura de Deus, gente. Vou pôr só mais uma pra dar o acabamento. E aí, gente, vai ter esse efeito na base de toda a caixa. Só aguardar um pouquinho a secagem, ó. Os quatro lados estão iguais. Certo. Tá? Aí nós vamos partir. Vou fechar ela aqui com aquele segredinho. É agora, hein? É agora que vocês vão ver esse segredo. Mas antes... Nossa, eu não vejo a hora. A parte interna, eu dei uma base pra artesanato e uma de mão do rosa antigo puro. Certo. A diferença do rosa antigo pro rosa quando eu uso perolizado muda bastante, tá? Verdade. Então, eu vou flocar essa caixa por dentro pra deixar ela mais delicada. Aí você diz, eu aprendi já a floca... Não, esse aqui é diferente hoje, gente. Por isso que eu tô falando que não é nada igual, né? Isso. Eu queria a flocagem, mas queria dentro também, suave. Então, eu mantive o rosa e vou usar um floco transparente. O floco transparente é aquele que assume a cor da tinta. Então, a minha caixa... Eu não preciso usar um floco da cor da caixa, tá? Então, eu posso usar o transparente. Tá. Tá? Na... Que eu fiz pra amostra, eu já fiz no rosa. Então, aqui eu passei a tinta rosa, com o meu adesivo permanente, eu vou passar uma de mão dele, com um pincel de cerdas duras, direto na tinta, sempre tomando cuidado pra ter em todos os cantos, tá? A gente passa uma de mão, aguardo a secagem de uns 15 a 20 minutinhos e repete a aplicação. Quando você for reaplicar, ele vai estar em ponto de taque, ele vai estar grudando. Esse é o ponto pra reaplicar. Por que que a gente reaplica? Pra que a gente tenha certeza que a cola pegou em todos os cantos da caixa e que a gente vai ter uma flocagem perfeita, não vai ter nenhum cantinho sem o floco, tá bom? Então, eu já trouxe uma adiantada e com uma cor diferente, pra que vocês vejam que realmente o floco assume a cor da tinta. Como eu fiz no rosa, eu vou fazer no verde pra você ver que o floco... É, porque você olhando no rosa, olha só que diferença. Não fica aquela coisa agressiva, aquele floco... É, esse aqui ela tá sem o floco, né? O floco tá naquela... Na tampinha, né? É que se a gente for flocar essa, vai demorar bastante tempo, eu trouxe a plaquinha. E ela não vai ficar, gente. Ah, eu vou querer mostrar já, já, ela. Isso. Aí, ó, eu pego um pozinho purinho e despejo sobre a peça. Opa, derrubei o verde. Por isso que é bom você pôr um celafane dentro, embaixo. Sempre um plastiquinho embaixo, porque a sobra a gente pode reaproveitar. Você tem. Eu vou trazendo o pó. A cola, eu esqueci de mostrar que ela tá em ponto de taque, ó. Opa! Ela puxa, ó. É isso que eu quero. É o puxa-puxa. Isso, eu vou trazendo o pó, vou aplicando. Dá uma patinha. Que aqui eu pegue toda a cola. Essa parte você passou já, né? Isso. Então, eu vou pegar a outra, porque eu não tô aguentando. Eu vou mostrar como ficou a floca... Aqui. Vai cair todo o excesso. E a gente tem uma flocagem perfeita. Deixa eu tirar aqui. Ajuda aqui, Aninha. Vamos fazer assim, eu seguro a tampa e a gente tirar essa de cima. Isso. Vamos lá, Aninha, me ajuda. Ah, eu vou mostrar porque eu tô que tô... Olha dentro, gente. O que ela ensinou na tabuinha? O floco assume a cor da tinta. É isso que eu queria que vocês vissem. Tá vendo? Bom, aí já foi esse. Isso. Agora vamos pra essa tampa aqui pra finalizar. Não esquece de pegar o teu floquinho e guardar todo a sua briga, tá bom? Tá, ok. Gente, tá muito linda essa caixa, amei. Vamos lá. Na parte de cima, depois que ela tá sequinha, eu vou passar uma renda de gripe nela todinha. Olha que chique. Do mesmo jeito que eu colei a de baixo, tá bom? Tá. Vou passar pra decoração, pra gente ganhar tempo. Tá. Eu peguei um papel de escrape pinto. Bem lindo de uma dama. E trabalhei somente essa parte. Eu recortei detalhadamente só essa parte. Certo. Tá? Vou tirar só essa parte do papel. Tá. Que são os papéis vintage da LitoCart também. E tem várias lâminas. E muitas lâminas lá na mansão da Zate. Com a bolinha de escrape. No verso do papel. Eu usei essa cola muito boa. Essa cola é maravilhosa. Eu vou fazer a coragem. Pode ser também, se você não trabalha com cola, não tem a liberdade, quer trabalhar com dupla face, pode. Eu não gosto muito, porque dependendo do calor, a dupla face dá uma levantada, tá, Félia? Ah, mas eu acho que com a cola enriquece mais a peça. E te dá mais segurança. Porque eu gosto de passar um verniz sobretudo, né? É, que depois você pode, olha. Isso. Apliquei no meu papel. Bem coladinha. Bem em cima do papel, nessa borda, eu vim com as minhas pérolas menorzinhas. Aí agora é brincar de decorar. Isso. Tá? Faz um fiozinho de cola e aplica ela aqui todinha na volta dessa moldura, tá? Como ela é de silicone, você consegue fazer essa volta toda tranquilamente, ó. Deixa eu botar. Aí eu peguei aquelas moldurinhas, aqueles recortes que a mansão tem de vários. Olha que lindo, gente. Pintei. Ele vem cru. São das artes, olha só. Ele vem cru assim, eu pintei. Posicionei um sapatinho que tem tudo a ver com uma dama, né? Uma borboleta, porque eu amo borboleta. E fiz a colagem aqui, vamos lá. Só a colagem. Isso. O recorte das flores que você nos ensinou, né? Isso. Você não trouxe a maquininha, né? Que é com uma maquininha. Eu fiz com molde essa. Eu desenhei e cortei. Aí, tá vendo? Você já vai poder fazer. Tem mais fácil. Mas usa o papel certo, tá, gente? Porque às vezes você usa um outro tipo de papel de presente. Fica muito mole. Aí vai ficar mole, não vai ficar igual assim. A altura não é certa, tá? Então vamos usar o certinho que não tem o que errar. Aí eu trouxe já as florzinhas prontas. Se você quiser, eu ensino bolear elas de novo. Olha, o programa daqui vai pro YouTube. Tanto das Irmãs Rap, como da Mansão das Artes. E tá indo também pra True Color, né? Isso, pro meu canal também. O canal da Aninha. Que pode passar pra elas, Aninha? É o canal Artesanatos Anitta. Então o vídeo vai pra lá também. Vai pra lá também. Aí você vai poder pegar o passo a passo. Isso. E se você quiser também ter aula com ela na Mansão das Artes. Chega lá o pessoal da Mansão das Artes. Que são uns amores. Fala que você quer todos os materiais que a Aninha usou. Quer ter aula. Eles vão providenciar tudo pra você. Só aguardar a secagem da cola. Como ela é um gelzinho, ela dá um tempinho de secagem. Aham. E aí, ir decorando. Vou colocar mais uma florzinha aqui. Vou colocar as minhas mini rosas. O que eu queria mostrar pra você mesmo é o pezinho, Fátima. Ai, me passa eles aqui. Faz favor, que eu já vou adiantando aqui. Ele vem assim, ó. Cruzinho. Olha, a Mansão das Artes. Porque geralmente a gente tá usando aqueles pezinhos pesados de metal. Olha só que ela lançou, ó. Os de corte a laser, né? Que eles têm lá. Que dá esse efeito aqui, ó. Que vocês viram aqui o acabamento nessa caixa. Olha só que lindo. Olhando depressa, ele parece até um metal, né? Parece. O que eu fiz com ele? Vou fazer um rapidinho aqui, ó. Eu peguei a tinta PVA metal branco pura. E dei leves batidinhas assim. Gente, foi maravilhosa essa aula, né? Passa tão rápido. Eu sei que você aí de casa aí adorou a aula. Porque eu amei aqui. Nossa, Aninha. Muito obrigada. Deus te abençoe ricamente, viu? Com muita sabedoria. Olha, foi uma aula em tanto. Tenho certeza que você aí de casa gostou. E olha, não perca, hein? Na próxima quinta-feira, às 11h30, mais um programa das Irmãs Rap. Fique com Deus. Até lá. Grande beijos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.